Petinho, ó, o pessoal das redes sociais acabou de chegar aí pra registrar você de Piauí Lina. Pode tirar foto. Só foto. Foto. Retrata o vídeo. Imita a Piauí Lina aí, vai. Eu sou a Piauí Lina. Eu tô aqui assistindo, aqui, mandando as mensagens. Manda pra cá, 948-7777, que a gente interage e manda mensagem. Eu comei a boia da véia. A véia Piauí Lina. Tá pancada. Eu me confio da véia. Como é que pode uma coisa dessa? E o cachê do show? E o cachê do show, é 5 mil. 5 mil. Meu Jesus. Vamos dividir, Piauí Lina. Eita. Opa, chegou. Eita, chegou. Não, não, não. É brincadeira. Vamos assim, usufadora. É brincadeira. Cadê? Pegou o microfone pra tirar. Usufadora. Eu sou a brincadeira, Piauí Lina. Quem pode ir ali no outro programa que o pessoal vai me ajudar. É brincadeira. Gente. Como assim, palhaço? É brincadeira. Palhaço, tu pegou minha roupa escondida das minhas coisas. Palhaço, olha pra câmera, palhaço, sem vergonha. Mas tu pegou minha roupa escondida. Sem querer. Sem querer. Sem querer eu posso até a pintura da cara, gente. Como assim? Mas eu aceito. Isso aí tem o pé do tédio. Qual é a condição? Qual é a condição? Se eu ficar lá no revisto, palhaço, pode ficar aqui de Piauí Lina. Desde que eu recebo o dinheiro do palhaço. Não. Não, você não quer ser eu? Não pode ser. Ou você tem que pagar meu dinheiro? Não, mas o seu dinheiro é drogado. Seu é mais. É não. Você é mais. Seu palhaço, você é sabido. Ô, Nayana. Chegou uma mensagem aqui agora engraçada. Bom dia, Montanha. Agora eu tô vendo. Cadê o sapato desse palhaço? Ele tá de tênis. Ele veio da academia. É que nem eu. Ele não vai querer mais devolver a sua roupa. Não vai, palhaço. Agora vai roubar meus jobs no Instagram. Não vai nas empresas. Vem com contato. Não, a gente acabou de anunciar aqui. Eu tô ruim, eu tô ruim. A gente anunciou. Você que pagava 25 mil pelo show da Nayana de Piauí Lina. Agora vai pagar 5 mil pelo chupetinho de Piauí Lina. Eu tô ruim, eu. Eu vou pegar o policial. Eu quero entrar na borracha.